Meu querido Santos, bom, segura aí, segura. Gente, hoje o programa, ele é um programa, eu diria a vocês, de muitas peculiaridades. Emoção, polêmica, situações terríveis. Por exemplo, uma mãe vai estar aqui hoje no confessionário. O confessionário, como vocês sabem, é um dos quadros mais fortes hoje. Diferente do segredo, confessionário, a pessoa vem aqui, entra, confessa e não sabe quem é a pessoa que está aqui dentro. E hoje vai ter aqui uma mãe. Uma mãe que vem fazer uma confissão, uma mulher. Não é mais uma criança. Não é uma jovenzinha. É uma mulher de muita experiência. Ela vem fazer uma confissão seríssima. Seríssima. Que vai servir de exemplo para muitas pessoas. Espero que isso nunca aconteça com vocês. Que nada de ruim aconteça. É uma confissão forte, séria. Como serão também todos os segredos que aqui vão estar. Polêmicos. Emoção. É o que espero você aqui no Você na TV. Vamos começar pela essa mãe que vai entrar aqui. Vamos chamar ela. Ela está aí, a mãe? Tá? Bom, eu vou só dar uma mensagem rapidinho enquanto ela se prepara. É muito rápido. E começo já direto aqui no confessionário. Gente, hoje o programa, vocês vão se emocionar. É polêmica atrás de polêmica. Imperdível. Vocês não têm noção do que vocês vão ver aqui hoje. O confessionário então, vocês vão ver a Rosângela. Vocês vão ver o que ela vai confessar. Muito bem. Falei que eu ia voltar rápido. Disse a vocês que hoje o programa tem algumas peculiaridades. A senhora que está me vendo, os jovens, as pessoas todas. Você principalmente, pai, filho, filha. Uma mãe vai entrar aqui hoje, vai sentar aqui no confessionário. O confessionário, como vocês sabem, sempre grandes polêmicas. Coisas muito sérias. É muito forte o confessionário de hoje. É uma mulher, já com uma idade, não é uma criança, não é uma adolescente. Vem fazer uma confissão fortíssima, seríssima, muito importante. Vai servir de exemplo para muitas pessoas e que Deus nos livre dessas coisas acontecerem. Vocês viram que os últimos confessionários, todos muito fortes. Todos muito fortes. Não teve um que não foi forte. Vocês viram o caso daquele homem que veio aqui, o Fábio, né? Que confessou uma vida que ele teve que nem a esposa sabia, nem o filho, somente a mãe dele. Casado há 14 anos, lembram disso? Foi presidiário, teve crimes terríveis, cumpriu 14 anos de prisão, confessou e disse, o crime não compensa, não é bom. E o que essa mãe vem aqui hoje revelar também vai servir de exemplo e é forte, é grave, não é para brincar. Como todos os quadros aqui hoje, como o caso do segredo de uma mulher que tem 23 anos e tem uma vizinha de 31 anos, que é a Andréia. Mas a Grace, ela tem um segredo para revelar para a vizinha. Quem é que não tem vizinhos? Quem é que não tem atritos com vizinhos? Mas também tem vizinhos que você se dá bem. E esse segredo que a Grace vai revelar, não é fácil ouvir. Grace, entra aqui, Grace. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Muito prazer. Tudo bem? Tudo bem. Grace, senta ali na ponta. Grace, me diga uma coisa. O seu segredo é uma das coisas mais, eu diria, chocante é pouco. Chocante é pouco. É verdade isso? É verdade. Eu quero revelar, já não aguento mais e... Mas isso realmente aconteceu? Aconteceu, João. Infelizmente aconteceu. Infelizmente. Infelizmente. Ainda bem que ela reconhece. É muito sério, gente. Ela é sua vizinha, Andréia, há quanto tempo? Já tem uns cinco anos. Você é casada? Não, sou solteira. Não, sou solteira. Ela é casada, Andréia? Ela não. Ela também não. Está solteira. Está solteira. Agora, me diga uma coisa. Vocês são vizinhas de rua, de porta, de parede? De porta, de porta. Porta, porta. Faz uns cinco... É casa ou apartamento? É casa. Casa. Quanto tempo vocês são vizinhas? Tem cinco anos já. Ela mora lá primeiro, depois eu fui para lá. Quer dizer, ela já morava lá quando você foi morar? Cinco anos? Cinco anos. Você quer revelar isso para ela mesmo? Quero. Já não estou aguentando mais, eu preciso revelar. Então, independente de vocês serem vizinhas, vocês são amigas. Agora, não. A gente já foi amiga, já. Hoje vocês não têm mais esse relacionamento de amizade? Por conta do que aconteceu, não mais. Ah, é? Isso. Vocês têm ideia do que essa moça possa revelar para uma vizinha dela? Não. Vocês têm vizinhos? Tem? Tem? Sim ou não? Quem se dá bem com o vizinho, levanta a mão. Todos? Não, tem gente que não. A André já chegou do camarim? Ela está aí? Andréia, entra aqui, Andréia. Entra aqui. Ela é muito folgada. Bom dia. Bom dia, João Kleber. Tudo bem, bom dia. Eu respeito muito o seu programa, eu quero pedir licença, mas eu cheguei e escutei ela falando de mim. Sim. Você é muito folgada. Eu quero saber qual é a finalidade de eu estar aqui, ela expondo minha imagem em um programa de televisão. É isso que eu quero saber. Você não deixa eu falar com você. Falar o quê? Você tem alguma coisa para me falar por acaso? Eu tive que vir aqui. Você é barraqueira, você não deixa eu falar. Eu passo assim, João. Eu passo na rua da minha casa. Fala só para o microfone. Eu passo na rua da minha casa, ela fica no canto com a minha prima cochichando e dando risada. Isso é terrível. Eu odeio essas coisas. Eu, praticamente, odeio. Ela está muito estranha comigo. Eu não sei qual é a necessidade dela pegar e vir aqui expor minha imagem, entendeu? Num programa de televisão. Eu estou ali, eu estou nervosa e eu não vou me segurar. Você não deixa eu falar. Eu tive que vir aqui. O que você quer falar? Eu tive que vir aqui. Você não deixa eu falar, você é barraqueira. Você quer se aparecer? Se você deixasse eu falar, eu não precisava vir aqui. Você está vindo aqui para se aparecer no programa de televisão. Vamos falar para a melancia. Se você deixasse eu falar, eu não precisava vir aqui. Você não deixa eu falar. Você não dá espaço para falar. Fica à vontade, querida. Fica à vontade. Você não dá espaço. Você é uma folgada. Tá bom. Então, pode falar. Você é muito folgada. Agora, deixa eu falar uma coisa, Gerencia. O tempo inteiro você falou, ela é folgada. Ela é folgada. Ela é folgada. Agora, é o seguinte. Para mim, folgada é uma poltrona que você senta e que possa caber duas pessoas e uma pessoa só senta. Isso é ser folgado. Isso é ela. Cadeira folgada. Agora, é uma terminologia que as pessoas usam muito subjetiva. O que é o subjetivo? É uma coisa que pode ser, pode não ser, para uns, para outros, subjetivo. Então, folgada. Folgada. Você quer dizer o quê? Folgada é ela. Vem cá. Você quer dizer o quê? Ela é o quê? Ela é mau caráter, por acaso? Para mim, é. Para você. Eu uso mau caráter. Ela também é. Espera aí. Vou perguntar para ela. Por que você acha que ela é mau caráter? Ela é folgada porque... Não, não. Não é folgada. Você falou mau caráter. Você que disse. Não falei. Eu perguntei. Você disse que ela é. Ela é? Eu acho. Por que ela é mau caráter? Ela entra na minha casa, assim, sem minha permissão. Pega minhas coisas sem minha permissão. Isso não é certo. Ó, eu vou ter que interromper. Porque, primeiro, eu não entro na casa dela. Você entra sim. Você é mentirosa. Uma vez que eu entrei, eu pedi para a mãe dela. Eu pedi um negócio. Você é mentirosa, você entra sim. Ela sim é mau caráter porque ela é rodada na rua. Rodada é você, filha. Você que é a rodada. Rodada é você. Você que é a rodada. Você que é a rodada. Rodada. Sim, a gente fazia caminha. Rodada é o quê que é rodada? A rodada, ela fica com vários. Ah, entendi. Eu fico com quem eu quiser, filha. Eu sou solteira. Rodada. Você abaixou a bola. Aprendi o que é rodada. Eu sou solteira. Eu fico com quem eu quiser. Eu sou solteira. Diferente de você, que não consegue ficar com ninguém. A gente fazia academia. Ela falou, vamos, Andréia, para a academia. Quando a gente estava amiga. Porque agora ela mudou comigo. De uns dias para cá. Eu não tenho que ser amiga sua, não, filha. Só fica de coxicho no canto, né? Na rua. Aí a gente fazia academia. Ela lá, no fundo, se esfregando. Eu fico com quem eu quiser. Com os caras na casa da academia. Você não entendeu ainda. Ela acha que isso é academia, né? Ficar se esfregando. Você não entendeu ainda que eu fico com quem eu quiser, se eu sou solteira? Não interessa. Se você vier aqui me desfamar... Eu sou solteira, filha. Você está com inveja. Mas ela veio mesmo. Você está com inveja. Mas ela veio mesmo. Ela veio mesmo. Você está com inveja. Porque o segredo é pesado. Você é invejosa. O segredo é pesado. Eu estava de boa na minha casa cuidando da minha filha. Você vai para a academia para olhar a minha vida. Por que você não vai treinar? Eu deixei minha bebê na minha casa para vir. Você é casada? Você nem cuida, filha, da sua filha. Não, não estou casada. Você tem filha. Eu tenho uma filha. Você nem cuida da sua filha. Eu não cuida. Minha filha está louca. Você não cuida da sua filha. Deixa jogada, menina. Você acha que isso não é ter caráter? Deixar a filha com a mãe jogada? Não é não, filho. Espera aí, calma. Isso não é ter caráter, não. Mãe quer mãe, cuida. Mãe quer mãe, cuida. Não deixa com a mãe, não. Só respeitando o seu programa. O segredo é tão sério. É tão forte. Segredo? Que segredo? Nem estou sabendo, só. Eu estou todo um negócio com você. Se você soubesse. Estou todo um negócio com você. Não, você não tem noção. Eu vou um pouco se lixando, minha filha. Você pode... Eu só vou dizer uma coisa para a vó. Não, sério, minha. Andréia, você vai ficar tão indignada. Então, ela veio aqui para falar um segredo. Você não deixa eu falar. Na televisão. Por que você não falou para mim? No WhatsApp, em casa. Mas não, precisou vir aqui no programa de TV. Porque você não deixa eu falar, filha. Eu vou dar uma dica para vocês. Deixa sim, você não quer falar. Eu vou dar uma dica para vocês. Quem tem escada em casa? Escada, escada. Não escada de ovenaria, mas escada. Aquelas escadas de pedreiros, essas escadas. Quem tem escada? Para subir em algum lugar. Quem tem? Levanta a mão. Quem tem? Quem tem janela na casa? Ok, todo mundo. Quem tem portão? A maioria. Ok. Ok. O segredo tem a ver com escada, janela, portão. E tem a ver também... Presta atenção. Eu vou começar dando 200 reais. Olha o que ela vai falar de você. Você vai ficar indignado. Estou te falando que você vai. Você vai ficar indignado. Quer ver? Eu dou 200 reais. Se pode informar, eu vou te quebrar a sua cara aqui mesmo. Isso não pode. Isso não pode. Não, se ela me tipo a lá... Isso não pode. Mas vai. Você não bate em ninguém, filha. Você é uma prosta. Quem sabe o que é? Já dei a dica. Quem sabe? Você sabe? Você sabe? 200 reais pra você. O que você acha? Qual é o segredo? Eu acho que ela traiu o pai da filha dela. Traiu? Você acha que é isso? Fica com 200 reais? Tem nem como. Fica com 200 reais? Tem nem como. Pode ser. Ok. Eu dou mais 200 reais. Quem sabe? Você ali levantou a mão. Vamos lá. Nem possibilidade. Do outro lado daqui da plateia. Vamos lá. Mais 200 reais. Opa, vamos ver. Vamos ver. Como é que você chama? Olá, Julia. Julia, segura o dinheiro. Qual é o segredo? Eu acho que ela entrou na casa da ex-amiga dela com uma escada. Invadiu a casa da amiga dela. Invadiu. É isso? Fica com 200 reais. Mais. Teve um dos segredos aqui que bateu na trave. Eu dou 300 reais para quem adivinha. Já dei mais uma dica. Ela vai revelar agora porque eu tenho que chamar o confessionário que é muito certo. Gabriela se prepara. Quem é? Você sabe como é que você chama? Você vai ver só. Gabriela. Gabriela, qual é o segredo? Não vejo lógica. Não vejo lógica. Eu acho que ela entrou na casa dela para roubar porque ela comentou que ela já entrou uma vez na casa dela para pegar as coisas dela. Não é só por quê? Porque ela não... Isso aí seria erro dela. Ela vai difamar a amiga. Errou. A última chance. Quem sabe? A senhora sabe? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Celina. Celina, segura aqui. 300 reais. Qual é o segredo? Eu acho assim que ela traiu ela com o namorado. Aí chegou com a escada e abriu o portão e chegou de carro e catou o namorado dela. Não, peraí. O que tem a ver o carro com isso? A escada e o portão, tudo bem. E aí? Tem o portão, né? E a escada. Aí ela pegou a escada, abriu o portão e subiu, né? Subiu aonde? Botei a escada e passou para o outro lado. Passou para o outro lado. Ela? Ela. Ela? Ela traiu, a de preto traiu, pegou da maradela, traiu ela. Mas, peraí. Mas com a escada? Com a escada. Ela foi para a escada? Foi, para a escada. Para lá? Para a casa da amiga? Para a casa da amiga. Fica com o dinheiro. Está pronta para revelar o segredo? Estou pronta. Tem certeza? Tem certeza. Absoluto. Absoluto. Pode ser que um desses segredos é verdade. Pode ser que um desses segredos vocês acertaram. Desculpa, João, mas não tem como. Você vai ver a barbaridade que ela vai revelar. Você vai ver a barbaridade que ela vai revelar. Ela vai revelar... Eu acho que ela está de palhaçada, que não se exibir. Você tem mãe? Tenho. Qual é a idade da sua mãe? 53, 54. 53, pois é. Eu vou chamar aqui a Rosângela, que vai participar do confessionário, que ela tem 55 anos. Vocês vão se emocionar. Você vai pensar duas vezes se você vai querer revelar esse segredo. Viu, Gleice? Ah, eu quero. Entra aqui, Rosângela. Espera um pouquinho. Rosângela, entra aqui. Bom dia. Bom dia. Muito prazer. O prazer é todo meu. Por favor. Ali, senta lá no confessionário, por favor. Por favor, sente lá, por favor. Rosângela. Sim. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Rosângela, você, 55 anos de idade, é uma mulher experiente. Sim. Bem experiente. Eu acredito que sim. Não, sim, com certeza. Eu sei a sua confissão. O confessionário, na verdade, o telespectador sabe, Rosângela, o auditório que já conhece o programa, o telespectador, é um dos quadros hoje mais polêmicos, não só da TV do Brasil, mas fora do Brasil também. O que que acontece? Esse quadro, ele tem um sentido diferente do segredo. Porque o segredo, a pessoa, quando vai revelar um segredo, ela sabe para quem está revelando. Aqui você está fazendo uma confissão, que você está ciente disso, né? Você assinou um documento de idoneidade para isso. Então, você vai fazer uma confissão para uma pessoa que está aqui dentro, que você não sabe se é sua família, se é um estranho, se é alguma pessoa ligada à sua confissão. E, além disso, o Brasil e o mundo vai saber, literalmente o mundo, vai saber da sua confissão. Você está ciente disso? Estou, estou pronta para fazer essa confissão. Confissão, muito bem. Vamos conhecer um pouco da Rosângela. Rosângela, você é casada? Eu sou casada atualmente. Casada há quanto tempo? Desde 2011, são sete anos. Sete anos. Eu sou o único casamento? É o meu único casamento. Único casamento. Quer dizer, você só casou uma vez. Uma vez. Eu comecei a namorar com 22 anos, tive o meu filho com 28 anos e me casei com 45. Quando você teve esse filho, a vida para você se tornou importante, porque o sonho de toda mãe é ter um filho. Na realidade, eu não esperava estar grávida. Eu fiquei grávida. O médico me falou que eu estava grávida. Daí eu falei, ah, eu estou grávida. E eu sou uma pessoa assim, que eu aceito as coisas. Eu sou uma pessoa de aceitação. Veio alguma coisa para mim na vida, eu aceito. Claro. De bom grado e sei que eu vou ter que cumprir uma missão. Hoje, hoje. Mas aos 28 anos de idade, eu não era tão assim. Eu aceitei, mas eu aceitei mais ou menos. O médico chegou para mim e falou, você está grávida de seis meses. Eu falei, como eu estou grávida de seis meses? Eu namorava na época. Eu tinha a minha vida de uma pessoa que fizesse faculdade. Fiz faculdade na USP, dois anos e meio de italiano, português. Eu cheguei e falei assim, tudo bem, né? Tem que aceitar. A gente não faz aborto. Eu sou contra aborto. De qualquer forma, qualquer religião, eu acho que, independente da religião, eu seria contra. E eu fui ter o meu filho. Só que eu não sabia o que ia acontecer comigo. Minha mãe me amparou muito. Meu pai me amparou muito, me dando força. A minha mãe foi a única pessoa que aceitou. Porque, naquela época, ninguém aceitaria. Ninguém aceitaria uma pessoa com um filho, produção independente. Que era o que eu queria. Eu sou meio doida, às vezes. A maioria das vezes eu sou doida. Então, para mim, eu era muito mais doida. E eu falei, não, eu vou assumir. É meu filho, acabou. Não tem pai, não tem nada, não tem ninguém. E eu assumi esse filho. Até hoje. E me deu muita alegria. Me deu muitos problemas. Mas os problemas a gente pega para a vida da gente, para ajudar. Quer dizer, é um filho que você não planejou, mas nasceu. E você se tornou uma mãe feliz. Exatamente. Muito bem. Isso te deu força, até um determinado momento, para segurar essa confissão? Ou não? Não. Porque, é assim, eu poderia ter falado. Eu poderia ter falado que o pessoal da minha religião é todo meu amigo. Sabe, todo mundo aceitaria. Mas eu achei que não era por bem falar. Certo. Eu carrego isso há 28 anos. Eu carrego isso a vida inteira, sem falar para ninguém. Sendo que eu sou uma pessoa totalmente falante, totalmente extrovertida. Mas eu não tive coragem. Agora, vocês vejam. Uma mulher com 55 anos. Uma mulher esclarecida. Fala com uma naturalidade. É uma pessoa tranquila. apesar, 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 da confissão que ela vai fazer, que é fortíssima, e de uma coisa, que ela carrega dentro dela, dentro dela, dentro dela. Entenda como queira, dentro dela, que são poucas as pessoas, ou talvez muitas, mas sofrem, mas sofrem muito. Seja homem ou seja mulher. Seja homem ou seja mulher. Nesse caso, não tem distinção. Você acha que uma dessas jovens aqui vai entender você? Olha, nem eu, às vezes, me entendo. Às vezes, eu penso, será que eu deveria ter dito isso antes? Será que eu... Nessa atual conjuntura. Que, antigamente, eu nem pensaria. Como não pensei, também não confessei. Mas, hoje, com os problemas que eu tenho, com a vivência que eu tenho, com a aceitação maior do que eu tenho, eu diria e eu entenderia o meu lado. Agora, vocês veem, nós estamos falando com uma mulher, que é mãe, que é filha, né? Porque, se ela existe, deve, é uma mãe. É um pai, mas a mãe que botou ela ao mundo também. Não há quem consiga dormir. A senhora, você aí que está me vendo, eu posso sempre dizer, quando eu digo todas as idades, porque é todas as idades. Não há como uma pessoa não ter um dia feliz se você ainda tem algo com você que é mal resolvido. Não é, às vezes, você resolver com os outros. Porque, se for para resolver com os outros, a gente resolve. Ou, vem cá, não gosto de tuir, de você eu gosto, com você eu não falo mais, com você eu falo. É fácil. É só você ter uma posição. Outra coisa, hein? Quantas pessoas têm medo de dizer não. E, às vezes, o medo de dizer não, fazem as pessoas sofrerem uma eternidade, às vezes, até o último dia da vida. O não é difícil, é dolorido, mas tem que ser dito, que vai doer menos lá na frente. Muita gente empurra cá, barriga, o não. Muita gente empurra cá, barriga, o não. Aí, depois, o não vem para você. Vem. Vem ou não vem? Vem. A confissão dela tem a ver com a vida dela, relacionamento e saúde. Exatamente. Tudo junto. É um pacote. E você é uma mulher. Olha, vou lhe contar uma coisa. A cada dia que passa, eu fico mais empolgado com as mulheres, com uma mulher muito mais forte que o homem, viu? É muito mais forte que o homem. É muito mais forte que o homem. Quem disse que a mulher é o sexo frágil, errou, viu, meu? Errou. Ah, errou bonito. Redondamente enganado. Mas errou bonito. Não sei quem criou essa frase, mas olha, quem criou... Não sei quem foi, não pesquisei para saber, mas a gente cresce ouvindo isso e a mulher é o sexo frágil. Está errado. Você tem certeza que você quer confessar isso? Preciso. Absoluta? Absoluta. Você sabe que muita gente vai ficar impressionada com a sua coragem, né? E você vai alertar muita gente também, não vai? Com certeza. Eu tenho, na realidade, uma confissão, a confissão está ligada ao que aconteceu comigo no meu plano de saúde. Na saúde, na minha saúde. Na saúde da minha vida. E na minha vida espiritual também, tem uma parte de... 99% é na vida espiritual. A confissão dela é, assim, uma coisa de uma coragem, meu. Olha, eu me considero um homem corajoso. Eu não tenho medo de nada. Quer dizer, medo de nada tem a página 5, né? Que ninguém... Não existe esse só que não tem medo de nada. Não tem... A gente... Aliás, até é bom ter, às vezes, o medo, porque o medo ajuda a gente a não fazer bobagem, né? Exatamente. Então, eu digo o seguinte a você, a coragem que você tem, eu prefiro falar essa palavra, a coragem que você vai ter de dizer isso, além de ajudar homens, mulheres, jovens e todo mundo, como exemplo, você vai poder lavar a tua alma. Com certeza. Que, no fundo, é o mais importante pra você, né? É, o que me importa é isso. Como é que a gente pense nos outros, o mais importante é você saber que você vai lavar a tua alma. Vão ser verdadeiros, não é isso? Com certeza. Alguém tem ideia de qual é a confissão dela? Pensa numa coisa... Muito triste, muito forte, muito preocupante. Muita gente vai começar, depois de ver a confissão dela, vai começar a refletir a vida de forma diferente. Vai refletir a forma diferente. Vai ou não vai? Vai. Vai. Inclusive, você que são jovens, hein? Vai por mim. A confissão é uma coisa muito forte. Eu digo a minha equipe, pelo amor de Deus, você pode fazer o que você quiser no programa, mas no confessionário tem que ser uma coisa séria, idônea. Não que as outras não sejam, mas essa tem que ser, porque eu vou ficar muito furioso se não for. Porque eu acho que a confissão é uma coisa muito forte. É muito forte. E a pessoa que está confessando, por exemplo, quando vai confessar para um líder religioso, ou para um psiquiatra, psicólogo, seja lá o que for, você está se abrindo. E aqui você está fazendo uma confissão para o mundo. E tem uma pessoa aqui dentro, mas ninguém sabe. Ela então muito menos. A pessoa que está aqui dentro, está vendo você, mas você não está vendo. Ela está vendo todos nós aqui, mas você não está vendo ela. Mas tem uma pessoa aqui dentro. Vocês têm ideia da confissão dela? Eu vou fazer uma coisa aqui, quer ver? Ela vai revelar o segredo. Você vai revelar o segredo agora. Agora. Agora, presta atenção. Você vai revelar agora. Quem está com o dinheiro no voto? Quem está com o dinheiro? Está com o dinheiro. Você desculpa, tá, Rosângela? Porque eu tenho que revelar o segredo aqui. Depois eu vou voltar para você dar a sua confissão. É o seguinte. Você sabe qual é o segredo? Então, qual é o segredo que a vizinha vai revelar? Eu acho que a de preto traiu a de vermelho. Ela subiu na escada lá e transou com o marido dela. É isso. Ok. Namorada dela lá. Companheiro, quem é a outra que está com o dinheiro? Você, qual que é? O teu? Ela subiu na escada e traiu a... O do portão. O portão, é. É, tem a história do portão. E você? Eu acho que ela invadiu a casa da menina. Ela invadiu. Você está com o dinheiro também. Todos vocês estão com 200 reais? 200 reais? Ou você está com quanto? Hã? 300 você. E você? 200. E você? 200. Só você tem 300. Muito bem. Ok. Está pronta para revelar o segredo? Estou pronta. Rosângela. Demorou, vai. Rosângela, você vai. Então, querida. Espera aí. Espera aí. Rosângela. Sim. Eu estou falando tudo isso aqui com você, conversando com você. Olha que segredo que essa vizinha vai revelar para outra. Olha, o mundo está tão de ponta cabeça que, olha, é completamente diferente de uma confissão que ela vai fazer. Nem se compara com a confissão dela. Mas é uma coisa muito doida. É muito fora do normal. Eu não sei onde o mundo vai chegar. Está pronta? Sim. Pode revelar para a sua vizinha o seu segredo. Muito bem. Voltando. Vejo que o auditório está apreensivo. Espera aí. Olhando para mim. Você quer mesmo revelar isso? Sim. Já passou da hora. Você sabe. Ela tem que saber. Não. Se já passou da hora, é outro problema. Mas você sabe que você está colocando ela numa situação muito deselegante. Ela procurou porque ela não me escutou. Por que eu procurei? O que você me falou? Você não me escutava. Toda vez que eu queria te falar, você não me escutava. Tive que fazer isso. Olha só. Então, o auditório que está com o dinheiro normal, levanta. Levanta a mão quem está com o dinheiro e que acha que adivinhou o segredo dela. Um, dois, três. Vamos ver se alguém acertou. Está pronta para revelar o segredo? Sim. Como é que você teve coragem disso? Como é que você teve coragem disso e de contar isso para a sua amiga? Não estou aqui para te julgar e nem quero, mas que vou te... Olha o mundo... João, já estou assim, meia com raiva e ao mesmo tempo chateada dela estar fazendo isso de estar vindo aqui na TV e me expondo. Você vai ver. E agora eu não sei o que é isso que ela... O pior vai vir agora. O pior não é se você está aqui na TV. O pior é o que vai vir agora. Pode revelar para ela o segredo. Então, querida. Sabe aquele seu namoradinho que se dava com ele? A gente já estava há um ano e meio junto e ele pulava a janela para ficar comigo. Não tem nem lógica. Eu não acredito nisso. Claro que tem. Eu acho que ela está querendo se exibir aqui porque ela é daquelas que... Por que você acha que ele não falou para você e terminou com você sem te dar satisfação? Eu não estou falando com o João Kleber. Ela acha que é aquelas melhores da rua. Você não deixa eu falar. Você só fala falando as neiras. Jamais queria me trocar. Eu por você. Você tem estria. Tá bom. Tá bom que ele não ia trocar. Você não montar. Você está cheio da castemunha e nunca fica boa? Você está cheio da castemunha e nunca fica boa? Prefiro carne. Prefiro carne. Ela fica se estregando. Está obesa, filha. Está obesa. Ele se estregou porque você não se cuida mais. Que horas que era? Vai se cuidar. Que ocorreu essa traição. Porque ele passava a noite inteira comigo. Ah, tá. Depois que ele... Espera aí. Você está dizendo que o namorado dela ficava na tua casa? É mentira. Toda noite ele pulava a janela. Pulava a janela. E ele não te deu a satisfação por quê? Como, filha? Ele pulava a janela para estar comigo, filha. Não tem lógica. Não tem lógica. Claro que tem. Toda noite. Jamais ele olharia para você. Ele mesmo me falou. Jamais eu ficaria com a amiga sua. Ele mesmo me falou. Ou então ela está mentindo. Você não vai deixar eu falar? Olha o que ela tem para falar ainda. Enquanto você estava lá postando coisinha no Face, chorando, ele estava comigo lá no meio da filha. Olha a cara de cínica. Espera aí. Você não faz nada. Você não presta. Oh, 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 oh. Isso não pode aqui. Por que ela precisa ir? Vai, vai, vai. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Isso não pode. Não dá para a gente ficar no mesmo lugar. Isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Vai por ali. Vai por ali. Vai por ali. Não. Isso não. Pelo amor de Deus. Esse neve... Não. Isso não. Pelo amor de Deus. É o seguinte. Lembra que eu falei que vocês bateram na trave? Vocês erraram porque é o seguinte. Foi o homem que pulava a casa. Não ela que ia na casa da vizinha. O namorado da vizinha que pulava a janela para ir na casa dela. Entenderam? Por isso que eu falei. Escada, janela, portão. Abriu o portão, pulava a janela e ia para a casa dela. Entenderam? Pode devolver o dinheiro para ele aí. Gente, agora é um momento sério. Não que aquele não fosse, porque aquela moça lá era séria. A Rosângela vem agora para poder fazer a confissão dela. Ela vai virar para lá. Aqui dentro tem uma pessoa que ela não sabe quem é. Tem uma pessoa aqui dentro, Rosângela, que ela pode ser da sua família, pode não ser da sua família, pode ser do ciclo de amizade seu, pode ser uma pessoa que você nunca viu na vida, já aconteceu. Tudo isso que eu falei. De pessoas que são da família, outros não são, outros são amigos, outros não são, outras pessoas que não conhecem. Tudo pode estar aqui. Uma pessoa, com certeza, está aqui. Ela está te vendo, mas você... Você vê alguém aqui? Não, não vejo ninguém. Mas é uma pessoa que está lá dentro te vê. Muito bem. Só vou dizer uma coisa. Alguém, ela vai confessar. Alguém tem ideia, eu dou mil reais para quem souber a confissão dela. Você sabe? Acha que sabe? Dá aqui os mil reais. Segura aqui. Se você prestou atenção na nossa conversa, da minha e da dela, você vai entender qual é a confissão. Você chama? Sabrina. Segura aqui, Sabrina. Sabrina, na sua opinião, qual é a confissão da Rosângela? João, como ela falou de vida, de saúde, eu creio que ela contraiu o vírus HIV nova. É isso. Eu creio. Fica com os mil aqui. Fica com os mil aqui. Se foi isso a confissão dela, também não deixa de ser uma alerta a todas as pessoas. Não está longe, pode até ser. Quer dizer, na sua opinião. Então, dentro do que nós conversamos, pode ser. Também pode não ser. Tem alguém mais alguma opinião? Alguém quer ganhar três mil? Três mil? Vamos lá. Vamos lá. Como você chama? Como você chama? Ana. Qual é a confissão da Rosângela? Então, pelo que ela falou, dela não ser a favor do aborto, dela ter tido filho solteira, ter assumido isso. Eu acho que o filho dela veio de uma violência. Ela foi violentada. É isso. E a doença está onde? A doença? É. Devido o que aconteceu psicologicamente, isso fez ela sofrer, então, querido ou não, refletiu na saúde. Acredito que mentalmente, isso mexe muito com ela, então afetou a saúde, afetou o dia a dia. Mas o amor ao filho dela, acho que fez ela continuar vivendo. Pode ser também. Tem duas posições aqui, diferentes, porém coerentes do que nós conversamos. Está pronta para conversar? Estou. É isso que você quer fazer mesmo? É isso mesmo. Isso vai te tirar de um sufoco? Vai me tirar do sufoco, vai me tirar de um poço sem fundo. Muito bem. Rosângela, você viu que nós falamos da sua relação, do seu marido. Agora imagina um homem, casado há 10 anos, ter um filho de 8 anos, com a esposa, com a Érica. E levar para dentro da sua casa, para morar junto, com a esposa, a amante. Gente, que é isso? Que é isso, digo eu. E dormir na casa dele, com a amante. E não ser muçulmano. Não ser muçulmano. E amante, amante, não mulher. Amante, 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 amante. Agora, a mulher entrou em desespero depois. Ele se arrependeu. Ô Rafael, diretor, a mulher sabia? A esposa não. Lógico. Gente. Tô pasmo. Levou pra dentro de casa. O que pode acontecer mais depois disso? E ele quer o perdão dela. Acompanhe com a Mônica, pô. João, sabe a história da Dona Flor e seus dois maridos? Pois ela poderia ser reeditada hoje com o título Daniel e suas duas esposas. Daniel, que história é essa? É, realmente eu casei. No casamento eu dei umas desgastadas, dei uma balanceada e tal. Quantos anos você foi casado? Dez anos casado. E comecei a sair com os amigos, conheci uma pessoa na noite, aonde eu acabei me envolvendo com outra pessoa. Eu moro com as duas, entendeu? Eu queria viver com as duas, só que a minha esposa atual não aceitou. Ela assuntou devido ao fato de eu ter falado pra ela que eu queria conviver com as duas dentro de casa. Ela acabou botando a amante pra fora e eu também. Você acha que ela vai acreditar em você? Você, de repente, pode ter uma outra amante? A confiança não é a mesma, mas de repente, quem sabe? Eu acho que sim, de repente. Ela pode perdoar, entendeu? Não sei o que pode acontecer, eu não posso responder por ela nesse momento, mas a minha vontade é essa. Por que você merece uma segunda chance? Pela minha família, pelo meu filho. Hoje meu filho sofre muito por isso. E eu sofro por não ter a mãe dele perto de mim, entendeu? Ela pode acreditar que você é um novo homem? Ela pode perdoar. Acreditar totalmente, 100%, eu não garanto, porque ficou uma coisa meio esquisita lá atrás, no passado. Então, eu acho que ela pode até perdoar, mas confiar 100%, eu garanto que não. E a gente espera agora aí no palco como que será o desfecho dessa história. Muito bem, Mônica. Daniel, entra aqui, por favor. Bom dia, João Clebre. Tudo bem? Muito prazer em conhecê-lo. Senta ali, Daniel. Senta ali. Daniel, em primeiro lugar, eu queria... Sempre digo isso, ninguém tá aqui pra julgar ninguém. Não tô aqui, não sou o dono da verdade. Ninguém é. Agora mesmo, acabei de falar de quantas bobagens já fiz, como já tive coisas, fiz coisas que não deveria ter feito. Mas... O que deu na sua cabeça de levar sua amante pra sua casa? É, o João Clebre. Sendo que você tem um filho de 8 anos. Então, na verdade é o seguinte, eu tava casado... 9 anos, mais ou menos. Dei completar 10. Sim, sim, sim. E meu relacionamento, eu dei uma esfriada e tal. Deu um relacionamento? Isso. E nesse meio de tempo, eu saía muito com os amigos, tomava cerveja, batia papo, chegava tarde em casa. Sim. E eu conheci uma pessoa. Onde eu me envolvi com essa pessoa, mais ou menos um ano e meio. E ela pegou e um dia me colocou na parede. Falou assim, ó, eu tô saindo fora de casa, ou você me assume ou eu vou falar pra sua esposa. Aí eu peguei e falei, ó, dá uma arruma suas coisas que eu vou te levar lá pra minha casa. Só que eu tava casado na época. Você falou pra ela, vou te levar pra minha casa? Falei. Aí ela arrumou umas coisas rápido e tal. Arrumou a mala, eu coloquei as coisas dela no meu carro. E levei ela pra casa. Só que a minha esposa não sabia. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mulher, dá pra gente conversar? Meu moleque brincando, eu liguei o videogame pra ele lá e tava brincando e tal. Aí eu falei pra minha esposa assim, ó. Eu trouxe isso aqui pra morar com a gente e tal. Porque ela é minha amante, já vai fazer um ano e três meses. Aí a minha futura esposa assuntou na hora. Assuntou? Não, assuntou. Na hora ela queria arrebentar a minha cara, entendeu? Arrebentar a cara da outra. Falou assim, sai da minha casa, vocês dois, vocês dois não prestam. Aí foi aquela brigaiada total. Certo, certo. Eu falei, vamos conversar e tal. Eu não posso deixar a moça na rua, que não sei o que. Eu acabei de trazer ela pra dentro de casa. Aí minha esposa falou pra mim, vai vocês dois pros quintos do inferno. Entendeu? Na hora. Aí eu falei, vamos acalmar a situação, vamos conversar. Aí eu levei a outra pra fora e tentei ir pra dentro de casa. Nunca entendi dentro de casa. Ela já pegou minhas coisas, já começou a colocar na minha mala. Ela falou, some daqui você também. Falei, beleza. Aí peguei a amante, saí, dei uma volta no quarteirão, deixei a amante na casa da minha irmã. E voltei lá na casa. Quando eu cheguei lá, ela tava arrombando as coisas dela e do meu filho. E eles foram embora. Foram morar com a minha sogra. Depois ela alugou uma casa pra ela. E eu me arrependi, João Kleber, entendeu? Porque a gente só conhece uma pessoa. Mas você deixou essa tua amante na casa da tua irmã? Não, eu deixei lá e depois eu levei pra dentro de casa. Fui morar com a amante. Você foi morar com a amante? Fui morar com a amante. Morei com a amante uns seis meses. E nesse meio de termo eu descobri... Essa parte eu não sabia. Então, nesse meio de termo eu descobri que não era aquilo que eu queria pra mim, entendeu? Porque se você só conhece a pessoa, a partir do momento que você convive com ela. Claro, entendeu? Aí, depois de seis meses eu mandei a amante embora. E já vem um tempo que eu tô na luta tentando voltar com a minha esposa. Então você tá separado dela há quase um ano. Oito meses. É oito meses a nove meses. Oito pra nove meses da tua mulher. E teu filho, você não tem visto? Não, meu filho paga pensão. Não, mas vê, vê, vê. Eu pego ele a cada 20 dias. Porque não é sempre que dá pra ver. Ela não quer me ver na porta da casa dela nem pintado de ouro. A minha esposa, entendeu? Mas você ama a tua mulher? Eu amo a minha mulher. Você tá arrependido? Muito, muito, muito mesmo. Você acha que fez isso errado? O que eu fiz foi um papel de moleque, na verdade, entendeu? Foi um tempo atrás. Acho que amizades influíram bastante, entendeu? E hoje eu tô arrependido. A gente às vezes perde oportunidade de relacionamento, de trabalho, de várias coisas. Porque a gente não pensa. E se a gente tivesse pensado, a gente não faria. Mas aí é que tá, né? Mas às vezes... É, na verdade eu machuquei muito ela, né? Falando pra ela... Ah, com certeza. Não a conheço, mas não precisa ser nenhum gênio da lâmpada pra poder saber que machucou. Bom, vou dizer uma coisa pra você. Três coisas podem acontecer. Você pede pra abrir a porta, abre a porta, ela entra, fala a coisa que você não vai gostar e... Não quer você. Segunda opção. Você pede pra abrir a porta, abre a porta, ela entra, diz coisa que você não vai gostar, mas volta. Perdoe e volta pra você. Terceira, que é a pior de todas que eu sempre digo. Você pede pra abrir a porta, ela não tá. Se ela não tá, é porque não quer saber mesmo de você. Abra a porta ou não, Daniel? Abra, Daniel. Posso abrir? Pode abrir. Você tem certeza? Certeza que ela tá aqui eu não tenho. Nem eu? Eu também não sei mesmo. Se tem um quadro, que eu faço questão de não saber se a pessoa vê ou não, é isso. Porque eu quero ter a mesma emoção que a pessoa vai ter. Até porque é um quadro também de muita atenção. Quer que eu abra? Abre, Daniel. Produção. Você vê que o auditório tá reapreensivo, né, que é a tua história. É impressionante, né? Nós estamos aqui com o Daniel. O Daniel é casado há oito anos com a Érica. Tem um filho de... Casado há dez anos, né? Dez anos. Casado há dez anos. Tem um filho de oito anos. Casado com a Érica. Se envolveu com uma mulher. A mulher não tinha onde morar. Levou a amante pra dentro de casa. Explicou pra mulher que era amante. Como se a mulher fosse consentir isso. A mulher, pimba! Botou ele pra fora. E ele não conseguiu até hoje convencer a mulher pra voltar. E a mulher é muito brava. É muito brava. Não sei se ela tá aqui. E temos aqui no confessionário. A Rosângela. Que é um dos casos mais emocionantes e sérios que nós vamos ter aqui no programa. Bom. Abra a porta ou não abra a porta? Por favor. Podem abrir a porta. Érica. Muito prazer. Bonita. Sente aqui, Érica. Por gentileza. Érica, em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo. É um prazer conhecê-la. Érica. É uma mulher bonita. Obrigada, João. Devo te dizer o seguinte. E forte, né? E de personalidade. Érica, eu não sabia que você tava aqui. Mas com certeza você ouviu tudo que nós falamos. Sim, eu ouvi, João. É o seguinte. Eu imagino como é uma mulher com a tua personalidade que a gente percebe já. Recebeu uma notícia do teu marido ao lado de uma outra mulher que você nunca viu na vida. Dizem, ó, essa aqui é minha amante, ela não tem onde ficar, ela vai ficar aqui em casa. Não é normal isso. Não, não é normal. A gente não ouve todo dia uma história dessa. Ou ouve? Não, João. Foi muito difícil pra mim. Quando ele apareceu com a mulher, falando que era amante dele já há um ano e meio. Meu Deus. Eu com a minha casa já estruturada, com casamento de 10 anos, aceitar isso. Então, pra mim, foi muito difícil. Eu não aceitei. Peguei minhas coisas, arrumei e fui embora. Você foi embora pra casa? Fui pra casa da minha mãe. E aí ele foi morar lá com a mulher? Foi, ficou na nossa casa. Com a mulher? Com a mulher. Depois ele viu que não era a pessoa certa pra... Isso, já faz oito meses já que a gente tá separado. A nossa parte nós fizemos. Agora eu quero ver se é convencer a tua mulher a voltar pra você. De várias formas, entendeu? Falar contigo, pelo telefone, quando é mensagem. Eu acho que errar é humano. Todo homem erra, entendeu? Independente da situação do que aconteceu, é o passado. A gente tem que recomeçar uma vida nova. Não é assim, não. É assim. A gente tem um filho pra gente tomar de conta. Entendeu? Eu acho que esquecer o passado, poder viver uma vida nova. Porque a gente, com orgulho, a gente não vai levar nada. Ó, eu te tirei do altar. Você lembra que você ia casar com essa pessoa? Você tá na minha pele? Não, eu não tô na sua pele, mas eu te tirei do altar. Você sabe que a gente já passou poucas de boas. A gente tem um filho pra criar. Eu sei que eu tava errado, entendeu? Mas eu tô te pedindo perdão hoje. Eu tô te pedindo perdão. Simples pedir perdão. Não, não é simples. Muito fácil. Você não tem entendimento nenhum por mim? Fala pra mim que você não tem entendimento. Não? Você não sente mais nada por mim? Mais nada por mim? É isso que você quer escutar, não é? Não, não é isso que eu quero escutar. Você queria que eu viesse falar o quê pra você? Não, eu queria que você me perdoasse. Eu queria que você recomeçasse a minha vida nova comigo, na nossa casa. Entendeu? Eu prometo pra você que eu vou mudar. Simples assim, né? Eu vou mudar, eu vou tentar uma vida diferente. Eu não vou te trocar. Eu sei que é difícil pra você e tal, mas você tem que entender o meu lado também, entendeu? Eu sou homem, entendeu? A carne é fraca, eu saía muito. Ah, João. Ele é homem, a carne é fraca. Simplesmente ele queria colocar duas mulheres na cama e ele... Isso é um surreal. Agora, a Rosane, por exemplo, a religião dela, os costumes da origem dela permitem. Ela sabe disso tudo isso, mas isso é uma questão totalmente diferente. Ali não, ali era uma outra situação. Era uma outra situação. Sim. O João, eu sei que eu errei, sabe? Mas ele errou, hein? Ele tá ciente que errou. Ele já mandou várias mensagens, me liga o tempo inteiro e a resposta sempre vai ser a mesma. Eu acredito que eu esteja já aqui, João, em respeito ao seu programa, em respeito a você, que eu sou muito sua fã. Muito obrigado. E representando a maioria da sua plateia aqui, como mulher. Como mulher. Nesse momento, a tua convicção é o quê? João, é isso que eu tô falando pra você. Eu sofri muito nesse período de separação. Eu senti muita falta dele. Sim, 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 mas pelo que eu tô percebendo, não sei, posso estar enganado, você não tá querendo que ele volte com você, é isso? Não. Não? Não. Mas o filho, ele vai ter que ver. Sim, o filho vai ser filho dele sempre, mas eu e a esposa, não. Não? Não. Você não acha que ele merece uma nova oportunidade? Não merece, João. Não? Não merece. Mas ele pode mudar. Mas eu não acredito hoje. Hoje? Hoje não. Não. Bom. Vem cá, querido. Ô, João Kleber, obrigado. Vem aqui, vem cá. Eu acho que você vai ter bastante tempo pra poder conversar com ela e provar. O fato que eu... Bom, eu não vou dar minha opinião aqui, nem devo, mas eu acho que a situação de ter levado a mulher lá pra casa e ter falado aquilo, não sei como é que foi, ela se sentiu ofendida como mulher. Mas é o seguinte, é... Tenta convencê-la. Continua tentando. A gente nunca pode ir dessa água, eu não beberia, hein? João. Deus te proteja. Prazer em conhecê-la. Vai com Deus. Prazer foi meu, João. Vai por ali, vai por ali. Obrigada. Vai por ali. Ela tem personalidade, hein? Ela tem personalidade. Você viu isso, Rosângela? Vi e não acredito até agora. Que coisa. Ela tem personalidade, hein, Rosângela? Tem. Como você também tem. É, acho que a dela é pior que a minha. É. Mas você tem uma coragem. Personalidade mais forte. Mas você tem uma coragem. Gente, a coragem que a Rosângela vai ter agora, ninguém tem. Quer dizer, ninguém tem, de modo de dizer. Até tem, hein? Lógico que tem. Mas são pra poucos. Pra falar tete a tete. Pra falar pra alguém. Agora, pra aguardar sozinha todo esse tempo. E além de tudo, falar na televisão não é fácil, não. Pode começar. Bom, o ano passado, mais ou menos em abril, eu fui fazer uns exames de rotina de saúde, porque eu estava com um problema. Como eu tinha mioma, eu estava com um problema que o mioma, ele não parava. Eu já era pra não ter mais, né? O que as mulheres têm sempre, menstruação, devido à idade. Só que a menstruação continuava. E o mioma também. Ali, eu pensando que era mioma. E fui ao médico. Eu fui ao médico, perguntei o que poderia acontecer, falei se podia tirar o mioma. Ele falou, não, não, não vamos fazer cirurgia agora, não. Vamos ver o que que é. E aí, dia 8 de maio, peguei o exame e falei assim, nossa, não tem nada no meu exame. Não vi. Eu não conseguia ver a página que tinha o meu problema. Cheguei ao médico, olhei pra ele, o médico assim, sempre papum, parecia um cara que bate carimbo em repartição pública. Eu cheguei, doutor, que eu já estava meio intuída das coisas, eu falei, doutor, é grave, né? Ele falou, é. Falei, é câncer? Ele falou, sim, é câncer. Aí, eu desmontei, porque eu sozinha, ali na hora, pra saber o que que era aquela doença, eu saí de lá chorando. E eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Eu saí andando, era lá em Santana, andei até o metrô Santana, pensando no que eu ia fazer da minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu tive que contar pro meu filho. Falei, olha, eu tô com câncer, é grave, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ser uma batalha. Aí, o meu filho falou assim, vamos encarar? Eu falei, vamos. Isso eu tive apoio total dele. Que ótimo. Vamos encarar, eu vou encarar. No dia seguinte, já tinha passado. E aí, foi a batalha do câncer. Falaram que eu tinha que ficar esperando, que eu tinha que pensar muito na minha vida. Eu tinha que fazer uma reflexão de tudo que já tinha acontecido. E aí, começaram as reflexões. Fui pra quimioterapia. Fiz cinco sessões. Quando eram quatro, fiz cinco sessões de quimioterapia. A radioterapia que eu fiz foi uma coisa terrível. Eu não desejo pra ninguém. Porque eu acho que as pessoas... Eu não sei, pra mim, eu não tinha necessidade de fazer aquilo. Naquela hora, eu não achava. Porque eu tava me desfazendo. Sabe, uma pessoa sem forças. E eu comecei a radioterapia com muita força. Mas mesmo eu estando sem força, eu chegava lá. Eu tinha que ir de táxi. Eu não podia ir de ônibus, que eu adoro andar, ver gente. Eu tinha que ir de táxi. Eu ia pra lá e pertinho de casa, na Voluntários. Eu falava assim, antes de entrar, eu tenho que cumprir minha missão. E eu encontrava gente lá pior do que eu. Porque não caiu meu cabelo. Não aconteceu nada comigo. Não emagreci nem um quilo na doença. Engordei. E as pessoas chegavam pra mim. Nossa, não caiu seu cabelo? Ai, o meu caiu todinho. Ai, eu ficava com vergonha de ir na radioterapia com o meu cabelo. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e falei pra elas, eu tô com vocês. Eu venho de lenço, ensinei as meninas a colocarem o véu. Ensinei como que fazia quando ficasse careca, pra se maquiar bem, pra ficar bem bonita, pra que elas ficassem bem. E depois disso, eu comecei a pensar na minha vida. Naquilo, porque o câncer nada mais é do que aquilo que você guarda pra vida inteira. E que vai ter um momento que você vai ter que encontrar ali. Pra você não ter mais. E eu tô numa fase daquelas de que eu não quero ter mais. Eu tô no final do tratamento. Então, eu não quero ter mais câncer. Por isso você quer a confissão. Por isso eu tenho que confessar. E qual é a sua confissão? Bom, eu era uma pessoa assim, adiantada do meu tempo. Na época, no 1989, eu era uma pessoa de 2017 já. E eu quis uma gravidez que fosse só minha. Que o filho fosse só meu. Eu queria uma produção independente. E foi o que eu fiz. Uma produção independente. E não avisei a ninguém, não falei pra ninguém da família. Que poderia ter alguma outra coisa além dessa produção independente. E por isso que eu estou hoje aqui pra confessar isso. O meu filho, ele tem um pai. Só que antes, o pai, ele não era... Não estava. Porque eu não sabia quem era. Eu falava que era produção independente. E hoje eu tô aqui pra falar pro mundo todo. Que o pai do meu filho, ele se encontra na mesma cidade da gente. E ele é pai do meu filho. É isso que eu tenho pra revelar. Pra eu não ter mais câncer. Não é uma coisa assim que... É uma coisa que você fez com uma pessoa qualquer tal e ter logo um abraço. Não. Ele existe, você sabe que ele existe, sabe onde ele vive, sabe o que ele faz. Só o seu filho que não. A família inteira não sabe. A família inteira. Os meus amigos não sabem. Só você sabe. Só eu sabia. E o que acontece... É... Eu tenho que fazer isso porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Não, se Deus quiser vai ser recuperado. É, mas... Pra eu poder me recuperar, eu tinha que falar isso em primeiro lugar. Bom... Quem é que tá aqui dentro? Pode ser um parente, pode ser um parente, pode ser até uma pessoa lá que ela conheceu. Na época do tratamento dela. Muito bem, voltando. Tô aqui com a Rosângela, depois da confissão dela. Rosângela, parabéns pela sua força. Você é uma mulher de... Obrigada, obrigada. Uma mulher de coragem. Obrigada, muito. Uma mulher incrível. Obrigada. Uma mulher incrível. Quem tiver aí dentro do confissionário, pode sair. Conhece? Você... Você não tinha samba hoje pra fazer, meu filho? É teu filho. É sério isso? É meu filho. É o João, filho da Rosângela. Tudo bem, João? Prazer, Xará. Tá bom, amigo? Prazer, João. Tudo bem? Parabéns pelo apoio à sua mãe. Agora, você vai ter que apoiar mais ainda. Vocês têm muito o que conversar. Eu vou só dizer uma coisa a você. A sua mãe é uma mulher forte. Ela fez um depoimento tão bonito aqui. Dizendo o que ela disse a você no dia que ela soube do problema dela. E você disse, mãe, nós vamos vencer essa batalha. Venceram. Agora, você vai dar força mais uma vez pra sua mãe. Pra você poder vender essa batalha. E ela vai te dizer onde tá seu pai, meu. Qual é o problema? Ela não quer sofrer mais com isso. Então, João, esse é que é o problema. Ela nunca escondeu nada de mim. É, mas você... Nunca escondeu. Pra quê? Se você... Não precisa ficar... Olha, olha o estado de sua mãe. Podia ter falado pra mim. A gente nunca escondeu. João, não julga a sua mãe agora, não. A sua mãe... Olha o estado da sua mãe. Sua mãe tá tremendo, sua mãe não tá bem. Sua mãe ainda tá em fase de tratamento. Sua mãe... Eu acho que não é o momento de você questionar a sua mãe. Tô te falando de coração. Eu acho que é o momento de você apoiá-la. Essa parte aí, você pula. Pula. É o momento de você apoiar a tua mãe. Agora não é o momento de pensar em você. Você tem que pensar na sua mãe. Vem cá, Rosane. Mas, João, eu fiz isso pro bem dele, João. Eu sei, eu sei. Inclusive, é impressionante como eles são parecidos, né, gente? Impressionante. Faz o seguinte. Dá a mão pra sua mãe. Me perdoa, meu filho. Olha, não tem nem que perdoar. Já tá perdoada há muito tempo. Eu não criei você bem, meu filho. Abraça tua mãe. Abraça tua mãe. Vai, vai, vai. Abraça tua mãe. Isso. Abraça tua mãe, meu. Vai, meu. Vai, meu. Vai. Abraça tua mãe, meu. Ô, pelo amor de Deus. Jesus, vai questionar sua mãe agora? Depois que tanta coisa que aconteceu, é agora que ela mais precisa de você. Vai. Vai com Deus. Vai por ali. Não precisa chorar, não. Para de chorar. Vai lá. Não precisa chorar. Você é a mulher forte? Você não falou que é a Ariana? Vem cá, João. Você não falou que é a Ariana? Abre a porta pra ela. Vai lá. João. Porra, João não decepciona, hein? Vai lá. João é gente forte. Vai lá. Vai lá. Quando eu disse que esse quadro confessionário é um quadro forte, mostra a vida das pessoas e alerta as pessoas, a Rosângela fez isso, alertou você. Seja forte. Acredite em você. Acredite que você possa vencer. Vença tudo, mas com dignidade, o que ela está fazendo. Um beijo. Até amanhã, Brasil. Obrigado, auditório. Fica com Deus. Fica com Deus.